Oi, filho, o que você está fazendo? Eu estou mandando uma foto para minha amiga, porque faz cinco meses que a gente não se vê. E o que significa esse gesto? Esse é o gesto universal de gratidão. É uma maneira de eu mostrar o quanto eu sou grata por ter ela na minha vida. Eu posso fazer isso também? Claro, eu faço comigo, ó. Coloca a mão no peito. 15 de setembro é o dia do cliente. E para a Unimed é o mês da gratidão. Obrigado, cliente Unimed, por estar ao nosso lado. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E para o nosso lado.